Reguengos de Monsaraz é a segunda maior cidade do distrito de Évora e destaca-se pelo valioso património histórico, arqueológico, paisagístico e ambiental. A história de Reguengos está intimamente ligada à de Monsaraz, antiga aldeia sede de concelho, que em 2017 foi eleita como uma das sete maravilhas de Portugal aldeias. Erguida no alto de uma colina, Monsaraz, a varanda do Alqueva, também é conhecida pela sua gastronomia e vinho. Um dos pontos fortes da nossa região é de facto a gastronomia e os pratos que estão nesta mesa são dos mais procurados na nossa região. Escolhi como entrada o queijo curado de ovelha, a seguir é a salada de queijo fresco com agrião, também com queijo da região e com agriões também aqui da nossa região. A seguir temos um prato de peixe, fiz as migas gatas, que é uma das especialidades da minha casa, as migas gatas, as migas de bacalhau, que é um comer típico aqui do Alentejo e que eu não podia deixar de pôr na minha mesa. Depois, como carnes, escolhi o cozido de grão, que é um comer tipicamente alentejano e que eu não podia deixar de ser o vinho Monsaraz, porque a minha terra é o Monsaraz e o meu restaurante é o Monsaraz também. Este é um vinho de 2015, resulta de um lote das castas Alicante-Cocheta, Trincadeira e Torriga Nacional. São castas que se exprimem muito bem neste tipo de solo. O nosso clima, o clima aqui da região, garante-nos o fruto são, o fruto concentrado e estes solos dão-nos um extra, do ponto de vista de frescura, de mineralidade. Daqui resulta um vinho com muita complexidade, muita riqueza, muita frescura, que é algo que é absolutamente essencial para acompanhar o tipo de pratos que temos nesta mesa. Depois do repasto, poderá sair pela porta da vila e dar início ao percurso Escritas de Pedra e Cal e apreciar o património megalítico da região. O percurso Escritas de Pedra e Cal representa Monsaraz na figura da cal e o megalitismo na figura da pedra. Este percurso conta com cerca de 12 quilómetros e demora cerca de 3 horas a ser feito. Tem uma particularidade muito, muito especial, que é que somos sempre acompanhados por uma sentinela indescritível que é Monsaraz. Em qualquer dos pontos do percurso, nós olhamos e temos sempre Monsaraz a vigiar-nos. E este é aquilo que o distingue de qualquer outro percurso que nós possamos fazer em Portugal ou até no mundo.